Língua é dia mundial do combate à ranceníase e a Fundação Alfredo da Mata vai fazer uma programação de palestras e exames a partir de amanhã. Quem tem os detalhes é a repórter Maritana Santos. Boa noite, Maritana. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Olha, o objetivo é chamar a atenção da população para a doença que no ano passado registrou 489 novos casos no Amazonas. O número tem caído a cada ano, mas a meta da Fundação é chegar a dois casos para cada 100 mil habitantes. Hoje são registrados 12. Por isso, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, vai ter uma atividade de conscientização lá na Praça Central do bairro Colônia Antônio Aleixo. O local é considerado prioritário para o atendimento. Depois, a programação continua no sábado com o mutirão dermatológico. E durante toda a semana vão ser feitas atividades educativas e também a intensificação dos exames nas unidades básicas de saúde de Manaus e também do interior. Profissionais da saúde vão estar orientando sobre sinais, sintomas e tratamento da doença. Tudo para que ela seja diagnosticada com antecedência, porque aí as chances de cura são maiores.